A MÚSICA Baseado em sua vida de molezas e cuca fresca, o autor, Sargento Tainha, autorizado pelo seu capitão, inscreveu-se neste festival. A MÚSICA, este tal de recruta, canta sem farda, Zé Zero. MÚSICA Põe essa bota, corta o cabelo, Vista esta farda, põe o pipico, faz continência, Acorda cedo, faz exercício na alvorada, Vá ver como é dura essa vida, Larga de ser sossegado, Viva como fosse aventura, Deixa as gatinhas de lado Corra no campo, pega pernoite, Dorme no mato, Limpa banheiro, suba na corda, Caia na lama, Casca batata, come esse rango, Toma o trem das cinco horas, Aguenta esse aperto danado, Viva como fosse aventura, Deixa as meninas de lado Viva como fosse aventura, Deixa as meninas de lado Pega este rifle, faz pontaria, Pinta a parede da artilharia, Viva como fosse aventura, Vai pra guarita, Brilho com tudo, Em meia volta, ouve o sargento, Júnior, Como é dura essa vida, Com cabelinho raspado, Viva como fosse aventura, Viva como fosse aventura, Deixa as locotas de lado, Mas, Júnior, Como é dura essa vida, Sem as cocotas do lado, Júnior, Como é dura essa vida, Sem as cocotas do lado... A scriptures... A onlineassa odeie... Ao tamanho da Floresta, Mirta o Palabra, Ao faç 7 a Santa comcal, É... Cada vez com uma jovem aqui, Com minha casa não e já, Tive a frente e pele exatamente, Com a parede de rua... Um, dois , réaldo... 嗎? Vou ap觉ar o que é。 Com o homemirstão e o padre... Sem as mãos... O que não é você, Moisés? Manda! O que não é você? Manda! Manda!